Com cerca de 160 stands, o Marketplace do South Summit reuniu expositores dos mais diversos ramos de atuação, como startups, parques tecnológicos e hubs de negócios. Uma delas é a B-Delivery, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Pela primeira vez em Porto Alegre, a startup procura parceiros no Rio Grande do Sul. A gente oferece uma taxa justa de mercado. Além disso, a gente paga os entregadores duas vezes por semana. Nós somos um dos únicos aplicativos que faz isso. E também a gente tem um seguro de vida para todas as entregas que eles estão realizando. Então, caso aconteça algum acidente, algum sinistro, ele vai estar 100% assegurado naquela entrega. Um dos principais parques tecnológicos da América Latina, o Tecnopuk contou com um stand próprio no Marketplace e também com palestrantes em vários painéis do evento. Eu acho que um dos objetivos da gente estar presente nesse evento é apresentar as oportunidades que a gente tem dentro do nosso ecossistema, tanto para empresas, startups e também estudantes. Dentre os painéis mais aguardados no segundo dia de evento, estava um olhar analítico para a primeira infância. Lançado em 2023, o Portal da Primeira Infância disponibiliza diversos dados que auxiliam o governo do Estado na criação de políticas públicas. A ferramenta tem design intuitivo para que qualquer usuário consulte a situação de crianças de 0 a 6 anos no Estado. Dentre os indicadores presentes no portal, um dos índices mais alarmantes é o da taxa de obesidade infantil. Na verdade, a obesidade é uma doença crônica que afeta milhares, milhões, melhor dizendo, de brasileiros. A vida acaba sendo de alimentos ultraprocessados, alimentos que não são saudáveis, muito gordurosos, com açúcar adicionado. Então, um problema de saúde pública em geral. Mas na primeira infância, isso tem ainda maior impacto. Isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento humano dessas pessoas que estão ali naquela faixa etária mais importante da sua vida. O South Summit Brasil é um dos maiores pontos de encontro do ecossistema de inovação, não só da América Latina, mas também do mundo. Para Nisanguanais, há mais a considerar além do brilho das inovações tecnológicas. Há uma repetição contínua no mundo de determinados termos e posições que, ao meu ver, são coisas de bolha. Então, tem uma série de efeitos colaterais de fóruns, esse aqui, que eles são mesmo um pouco impiedosos. Falta um pouco de empatia.